Carlos Henrique viaja todo o final de ano, mas antes de pegar a estrada, não tem jeito. Já virou rotina. O primeiro passo é levar o carro em uma oficina especializada. Para deixar o veículo em boas condições de uso, com o intuito de evitar acidente, teve que desembolsar mais de 3 mil reais. Gastei bastante, mas vale a pena, porque pegar a estrada correndo risco não é bom. O professor tem razão. Não dá para fazer viagem em longa sem antes fazer um check-up no veículo. Para os desatentos, este mecânico explica o que deve ser feito, principalmente se o condutor for pegar uma BR. Você leve a uma oficina da sua confiança para que seja examinado o sistema de freio, quanto vazamento de óleo, a correia dentada. É muito importante. Como você às vezes está fazendo, rodando só dentro da cidade, você não sabe se ela vai resistir. Quando você pega a estrada, como é um período maior, aí pode acontecer. Como o uso é mais intensivo, vai haver um esforço maior e se não tiver boa, vai dar problema. Uma das principais causas de acidente no trânsito é a imprudência, que não acontece só nas estradas. Ela começa antes de seguir viagem, quando o condutor não verifica as condições do veículo. Como nesse período de ano novo é comum as pessoas viajarem para visitar famílias em outras cidades, o melhor é fazer de tudo para evitar um possível acidente. Por isso, o mecânico alerta. Confira as ferramentas, como triângulo, chave de roda, que às vezes você, como está só dentro da cidade, não lembra de olhar essa parte. Quando chega, fica a furar um pneu, aí percebe que está no sufoco.